Este é o jipe do meu avô Nate, ele está aqui Espera, Chase, ele está aqui há semanas Sim, eu sei Eu sei, está tudo bem Tens a certeza? Eu sei porque é que ele não me contou Ele veio aqui sozinho porque ele sabia que não ia voltar Vamos, vamos ver o que descobriu Capítulo 14 Ele sabia que não ia voltar Ok, temos de descobrir uma forma de descer este buraco Ali, naquela torre Tem que escalar Não tens medo de alturas, pois não? Não, lembras-te há quanto tempo faço isto? Está com medinho de altura? Está com medinho? Eu lembro-me Tá, espera aí, deixa eu ver então o que eu vou fazer Posso tentar subir em cima disso aqui Ou eu posso tentar uma escalada mais lateral Deixa eu ver Para cá não tem passagem Mas acho que se eu pular aqui eu consigo Algum lugar para me pendurar, por favor Aqui Boa Vamos lá Demovia, cara Demovia, let's go O avô da mina pode estar por aí ainda Muitos segredos nos aguardam Não vai ser uma... O medo de uma quedinha que vai me parar Eu mestre em paradise e vocês vão ter que aturar Nossa, vou ter que subir ali Ai caramba Troca de lugar O que é isso aqui? Opa Decalque em carvão Vamos pintar Adoro Uhum 96, 97, 99 Pronto, 100% O que é isso aqui? O símbolo das sete cidades tem as suas raízes na simbologia dos visigodos Remontando ao século 8 Então tá Tá, vamos ver Eu acho que dá para descer por aqui, né? Tem que dar para descer, não é possível Eu não subi até aqui só para isso, né? Seria muita sacanagem desse jogo nojento Se eu subir aqui só para isso Pior que eu acho que eu subi só para isso, velho Ali para frente tem mais uma coisa que eu precisaria pegar A minha grande pergunta é Eu consigo atravessar aqui? Aqui, ó Pulando por cima Não Por cima, Drake Não é para subir É para trocar de lado Tá, tu não quer, né? Mas é uma bichola esse Nathan Drake Te contar Cai, então Cai, ó Uia, uia, ia, ia, ia Ia, 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 ia Nossa, eu lembro que quando eu joguei a primeira vez Eu também fiquei preso na mesma parte, cara Ainda bem que eu falei mutado Senão vocês acham que eu era no bão Pela segunda vez fica preso numa parte do jogo Eu sou muito otário mesmo Ainda bem que vocês não ouviram Tá, deixa eu ver agora como é que eu vou subir aqui Tem na lateral aqui em cima Tá, sobe aqui E vamos lá que nossa equipe destruiu uma torre Acho que eu vou conseguir um ponto para pular para o outro lado Isso aqui vai cair, né? Não Tá, peraí Tem uma foto para tirar aqui Cara, se eu pular daqui eu morro Então não é aqui ainda Vamos lá Vamos descer do modo não suicida Vamos continuar procurando Tá, então aqui Aqui tem mais uma saidinha Essa aqui eu não usei ainda Haha, achei Perfeito Passa pelas sequências de cavernas Ih, mais um mapa para eu identificar Hum Agora ferrou Tá Eu vou julgar Que tu vai aqui Tu vai aqui no canto Que loucura Coisa absurda, velho Eu não consigo entender onde é que isso aqui vai Porque isso aqui vai de uma maneira burra Aqui, conecta Vamos lá É só encontrar os pedacinhos Os pedaços dos nossos sonhos Vamos procurar Para depois formar Um novo mundo Com este nosso amor Cruzando eras encontrei você Você, 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 você quer Nossa, se mata aqui Não Não morro não Não posso morrer Um dia Morrerei Mas meus amigos Este dia não é hoje Não é hoje mesmo Mas isso aqui tá um porre, hein Mas que Bagacerice Sou louco por ti, América Sou louco por ti, amores Isso aqui vai na parede E forma o mapa de la madeira O mapa de la madeira Tá Isso aqui tá fixo Vai aqui Não Tem que ter mais um Que forma é isto Isso aqui vai aqui em cima Aqui Tá, isso aqui vai aqui em cima no pedacinho E este vai aqui Pronto Mapa do local de escavação do instituto É do instituto O rastro de Vincent Paris Segue-me Me segue, mulher Vamos lá Deixa eu só ver o que tem pra cá Não é pra que não, ora pois Vamos subir então pelos troços amarelos Por aqui Segue-me Isso mesmo Fica logo atrás Ui Demais Tá Vamos atravessar aqui pro lado Não te penduravas Claro Vamos lá Pra ele já ser um macaco Chase Vamos lá Exatamente Morrerias aqui se você caísse Ou pelo menos quebraria um braço ou dois Não é certo Quebra braço Ei, obrigada Uh Tá Deixa eu ver Estamos chegando lá Vamos dar pezinho pra ela Vem aqui Um, dois, três e Hup Bora só na peruca Tu não vai me dar uma mão, né Ah, tem uma caixa ali Cuidado Boa Grossura Essas caixas são muito convenientes Ainda bem que as pessoas deixam por aí Vem calma aí, não te parte muito Adoro ficar pulando Que nem uma gazela no Uncharted Ahá Vamos cortar Meu Trabu Com panturrado de bala Meu facão, chapéu e pala Com licença vou dançar Tá, peraí Aqui não tem saída Isso aqui dá pra subir Dá, mas não vai dar em nada, né É É um quadrilátero normal Hum, eu me pergunto Por que que tinha esse negócio Pra cortar, então Tem que ter algum segredinho Alguma coisinha que eu não vi Tô dando a volta de novo Que burro esse gui Tá, pra onde é que a Chase foi, cara? Alguém me dá uma luz? Me dá um olá Me manda um oi Onde cê tá? Pra onde é que foi? Que eu tô no ar Sem saber Como você está Cadê você? Pior que essas barreiras são intransponíveis Ah, aqui em cima Um dia sou alto Estima baixa E nossas agendas batem E a gente se encaixa O que que é? Vem pra caixa você também, né Tá aqui Mais uma turquesa Bonitas Acho que preciso de bolsas maiores Precisa de bolsas maiores? Não precisa não, ó Pelão Eu só encontro segredos Agora o caminho mesmo Eu não acho nunca Nesta bagaça Eu sei que é pra lá Mas eu não sei como é que eu passo, hein Vamos Me dê um caminho Sensei Ah, precisamos de você Ah, as plantas me bloqueiam Que ódio Me soltem Plantas malditas Aqui dá pra pular? Não Não tem nada Então tem que recuar É mais pra trás Tem que ter uma subidinha por aqui Ah, tu tá aí, né Sua desgraçada Agora como é que eu subo aí, filha? Ah, tá aqui Fica com esse bumbum flutuando aí Que maldade Ui Eu não estava olhando para a sua bunda Eu estava olhando para a marca da calça Ah De novo isso? Carrinho de mão Papá Pararararara Esta é a onda Esta é a onda Desce direitinho Eu sei, filha Eu não sou burro Na moral Sou o melhor explorador que tu De bandeirantes Lixo Como é que é? Não Do que que tu me chamou? Ha 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 Sorte tua Que eu não bato em mulher Que senão Você estava ferrada Para de reclamar Drake Bichão Vamos descer da corda Adoro Uh Uh Sua mãe Quando caiu da lua Aquela bruxa Ainda acho que foi a sua mãe É cara Sua mãe é tão gordo Que quando ela foi repetir A cena do ET Que o cara anda de bicicleta Ela fez um eclipse lunar Que horror Que bom O meu avô sabia matar homens com armas Oh É, não fica reclamando antes da hora Para de chorar Que é na tua E vai mais rápido Ai, aleluia o chão E agora?